Sérgio Guimarães, volta ao Cidade Alerta. Vamos lá, Sérginho. Olha, a gente volta para falar de um caso que aconteceu hoje no início da tarde, ali na região continental de Florianópolis, no bairro Abraão. Um atentado contra um ônibus do transporte coletivo assustou os moradores, principalmente os passageiros, motoristas e o cobrador. Evidente, um carro passou e efetuou sete, deu sete tiros na direção do veículo. E também eles tentaram atear fogo. O fogo destruiu ali a parte inicial do ônibus, algumas poltronas, algumas janelas chegaram a estourar, mas o ônibus só não incendiou completamente porque moradores de um prédio em frente pegaram a mangueira do sistema do corpo de bombeiros de incêndio e apagaram este fogo. Os homens fugiram e ninguém foi preso. Esse atentado foi bem na volta final. Quando o ônibus estava fazendo a volta, este veículo Gol Prata, segundo as informações, passou e fez este atentado. Deu sete tiros em toda a extensão do ônibus e também colocou, ateou fogo. Jogaram um coquetel molotov no interior desse veículo e felizmente, diante disso tudo, ninguém ficou ferido. O consórcio Fênix, que administra o transporte coletivo, inclusive emitiu uma nota oficial confirmando o caso e explicando justamente isso que nós demos agora.